Oi pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje vou estar te ensinando uma decoração de um bolo do Flamengo onde você vai aprender duas técnicas maravilhosas. A primeira é a sobreposição de cores sem se misturar e a segunda é como o seu preto e vermelho não amargar no seu bolo. Então, se você gosta de conteúdos como esse já se inscreve para todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal você ser notificado e não esquece de dar o like porque aqui nesse perfil eu te ensino viver exclusivamente da confeitaria então chega de enrolar e vamos para o nosso vídeo. Comecei colocando o meu chantilly branco no meu bolo esse chantilly pessoal tá com ponto bem mais firme do que o normal para espatulado eu gosto de fazer dessa forma para quando eu vim com as outras cores elas não se misturarem fiz uma blindagem de chocolate nesse bolinho porque a minha cliente vinha buscar de moto então para eu ter mais segurança fiz essa blindagem porém eu não cobro o valor dessa blindagem para o meu cliente outra dica maravilhosa que eu quero dar para vocês é não colocar o seu chantilly branco no seu topinho do seu bolo para quando eu for fazer as minhas quinas não manchar e agora é só vim com um palito de churrasco e fui fazendo essa marcação em toda a volta do meu bolo para as cores não se misturarem e dá super certo e agora com meu chantilly preto coloquei em toda a volta do meu bolo e fiz o mesmo com o meu vermelho primeiro fui passando a minha espátula gente essas espátulas aqui é aquelas de cortar bolo mesmo eu amo decorar meus bolos com essa espátula e fui passando também a minha espátula alisadora e olha para isso gente as cores simplesmente não se mistura vim com a minha espátula de textura e pessoal para o seu bolo não ficar cone você precisa abrir os dedos nas costas da sua espátula com a minha bombinha fui aplicando o glitter vermelho e depois o preto limpei a minha base e fui colocando esse topo personalizado gente e olha que perfeito que ficou o nosso bolo espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário para me incentivar ainda mais estar criando conteúdo para vocês um beijão e até o próximo vídeo